Você já foi picado por uma cobra? Vai para algum lugar que tem serpente e está com medo de ser picado? Sabe o que fazer? Então preste atenção nesse vídeo, que é disso que eu vou falar. O que fazer se você for picado por uma cobra? Se você for picado por cobra, você deve saber que a parte mais importante do seu cuidado é procurar ajuda de um hospital o mais rapidamente possível, para que o antiveneno seja administrado logo. Esse é o principal fator para diminuir as consequências dessa picada. Enquanto não chega no hospital, o ideal é que deixe o membro picado em repouso, se possível. Os locais mais picados são as pernas e os pés, 70% das vezes. Nesse caso, se você estiver acompanhado, apoie-se nos outros para chegar até onde haja socorro, apoiando-se o mínimo possível nessa perna. Se houver possibilidade, lave o local da picada com água e sabão. Isso irá diminuir a chance de infecção no local da picada. Feito isso, acabou. Isso é tudo o que há para ser feito até que se consiga atendimento hospitalar. Nada de amarrar, fazer torniquete, cortar, chupar ou passar substâncias no local da picada. Essas atitudes, além de não adiantarem nada, criam um ambiente de maior risco para infecção secundária e síndrome compartimental, além de necrose com perda da parte do membro ou até do membro todo. Portanto, não faça. Reforço, seu foco é procurar um hospital para receber o soro o quanto antes. No Brasil, 86% das picadas são de cobras do grupo da jararaca. Ou seja, de cada 10 picadas de cobra, entre 8 e 9 são por esse grupo, 10% por cascavés e um número bem menor por surucucuz e cobras corais. Para cada cobra, há um soro específico. Daí vem uma dúvida muito frequente. Vale a pena procurar a cobra para saber que tipo de cobra que te picou? Resposta. Se isso não for te colocar em risco, sim, vale a pena. Nem que seja para tirar uma foto dela, por um único motivo. Se você chegar ao hospital sem sintomas e não tiver a foto ou a cobra em mãos, a orientação é proceder à internação por 24 horas para observação. Porque algumas vezes a cobra injeta tão pouco veneno que os sintomas e alterações do sangue demoram a aparecer. E quando se chega ao hospital sem sintomas, o médico não tem como saber se foi serpente não venenosa ou se foi venenosa, mas os sintomas só aparecerão mais tarde. Por outro lado, se você mostrar a foto e for serpente não venenosa, você não precisará ficar internado. Mas repetindo, desde que você não se coloque em risco. Ah, e mostrar foto parecida da internet não adianta, ok? Agora, se você não conseguir ver a cobra, se ela fugiu ou se você ficou com receio de se colocar em risco, não se preocupe. Não é isso que vai impedir o médico de escolher o soro correto. Após poucas horas, na maioria dos casos, os sintomas começam a ficar claros. E felizmente, cada serpente brasileira produz sintomas e alterações do sangue muito diferentes umas das outras, o que ajuda no diagnóstico. Por exemplo, a picada da jararaca e da surucucu causa muita inflamação local. Já a de cascavel e da coral, não. Quase nada acontece no local da picada, mas dão fraqueza muscular no corpo todo. Se quiserem saber detalhes, recomendo os vídeos de cada cobra. O importante é que você saiba que, chegando no hospital, o médico saberá distinguir, por esses e outros fatores, qual foi a cobra que te picou e dar o soro correto. Indicar outros tratamentos, se forem necessários. Você deve saber também que, provavelmente, ficará internado por um tempo até que as potenciais complicações da picada de cobra estejam controladas. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda, no YouTube, e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que, automaticamente, você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.